Nós damos início a uma série especial em comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro, que é comemorado no dia 19 de junho, data essa que também é celebrada no dia 5 de novembro, mas isso é assunto para próximos vídeos. Hoje, iniciando essa série especial, eu tenho a grande honra de conversar com o nome forte e marcante do nosso cinema, Cacá Diegues. Diretor de Chica da Silva, Bye Bye Brasil, O Maior Amor do Mundo, Orfeu, Deus é Brasileiro, O Grande Circo Místico, um dos fundadores do Cinema Novo, movimento marcante na história do nosso cinema, que se destacava pela sua crítica à desigualdade social durante as décadas de 60 e 70. Cacá Diegues é o cineasta que mais teve filmes selecionados para representar o Brasil no Oscar. Entretanto, nenhum de seus trabalhos chegou a ser indicado. Porém, já foi indicado três vezes a Palma de Ouro no Festival de Cannes e venceu duas vezes no Festival Internacional de Cinema de Cartarrenha, na Colômbia, e outros inúmeros festivais aqui do Brasil e ao redor do mundo. É com muito prazer que iniciamos essa série especial com Cacá Diegues. Cacá, além de ser um diretor conhecido e respeitado, o senhor também é produtor, escritor, roteirista. Nesse leque de talentos, como é que se dá o processo de criação? Como é que a ideia que surge em ti se transforma em um filme? Ou é cada caso é um caso? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Rodrigo, é o seguinte. É difícil dizer como é que nasce o filme, porque tem filme que nasce da noite para o dia. Você bolou um dia, no dia seguinte você já está escrevendo o roteiro, pronto, vai e topa e vai para frente. Agora, outros não, outros demoram muito. Por exemplo, o Orfeu, eu levei praticamente 40 anos para fazer. Então, cada filme tem a sua história. Mas, em geral, nasce de uma ideia do diretor, do autor, que já desenvolve sozinho ou acompanhado com alguém, com o escritor. E pronto, quer dizer, nasce de uma ideia do diretor. Mas, às vezes, leva muito tempo para você realizar, outras vezes não é rápido o que você faz da noite por dia. É interessante. Bom, o Grande Ciclo Místico também foi um exemplo, Lente, que demorou bastante. Não, demorou muito. O Grande Ciclo Místico era um caso muito diferente, Rodrigo. Foi o seguinte. Eu queria... Na verdade, eu queria fazer um filme sobre Jorge Lima, que é o meu poeta preferido, é uma pessoa que eu adoro. É um poeta que eu leio desde a minha adolescência. que eu acho uma maravilha. E nunca encontrei uma maneira de fazer esse filme. Até que um dia eu ouvi a música do Chico e do Edu, feita por um espetáculo de teatro, se não me engano. Bem, quando eu ouvi aquela música, o som de coisa começou a pintar na minha cabeça. Eu digo, é isso, vamos por aí. E fui por aí. Então, realmente, quem me inspirou no Jorge Lima para fazer esse filme foi a música do Edu e do Chico. Mas é preciso dizer o seguinte, que eu botei muita coisa que não é do poema no filme. Então, isso é até interessante, porque a gente fala do cinema como uma sétima arte, mas muita gente não entende que acaba unindo essas outras artes, essas conexões. E aí fica claro a influência da poesia, da música. no seu processo de filmagem, Cacá, nessas categorias aí, que vamos dizer assim, das belas artes, de pegar aí a questão de, enfim, essa síntese de várias artes, poesia, pintura, música. Há alguma arte em especial que te desperta mais para o seu lado criativo? Ou que varia muito? Enfim, no caso do Grande Ciclo Místico, foi essa questão toda da proximidade com o poema. Mas há uma certa arte específica que sempre te desperta para novas produções, para novos filmes? Olha só, na verdade, eu sou um músico frustrado. Eu queria ser músico. Acho que música é uma coisa maravilhosa. Eu ouço música o dia inteiro. Eu ouço música trabalhando, escrevendo, almoçando, comendo, qualquer coisa, estou ouvindo música. Então, eu gosto muito de música e admiro muito. E acho que entendo um pouco. Portanto, os meus filmes têm sempre uma trilha musical muito interessante. Agora, eu não dei, não consegui virar música, porque eu não consegui mesmo. Não é que eu não tivesse ouvido, não. Até que eu tinha ouvido, mas eu não tinha as mãos. Eu não conseguia, por exemplo, pegar um piano e começar a tocar, um violão. Eu não tinha essa habilidade com as mãos. Então, eu desisti. Mas a música é uma coisa que me acompanha desde sempre. Eu tenho a maior paixão pela música. Toda música, não é só um tipo de música, não é todo tipo de música popular, clássica, qualquer tipo de música. Que bacana. Atualmente, a pandemia nos forçou a ficar em casa. O que o senhor vem consumindo de música, de filmes, aí na sua casa, nessa sua reclusão? Há um ano e meio que eu não saio de casa, que eu estou aqui preso em casa, tentando escapar desse negócio aí, desse coronavírus. É um mundo inferno. Mas eu fico em casa, mas eu fico agitando. Eu ouço muita música, vejo muito filme, escrevo muito, leio muito. Basicamente é isso, escrever, leio e ver filme. Agora, eu ouço muita música também, que eu sempre gosto de ouvir. Agora, eu acho também o seguinte, sobre certo aspecto, a pandemia não trouxe um novo modo de viver. Eu acho que é um modo de viver que a gente já tinha, de certo modo. De certo modo, eu já vivia assim, meio isolado, depois de uma certa idade, você não tem mais ímpeto, não tem mais vontade de pertencer a uma turma, a um grupo que se encontra, que faz bagunça, que está tratando. Então, eu não tinha isso. Então, a pandemia não foi muito para o feio judicial, não. Apenas eu tive que ficar em casa mesmo, porque eu não tinha como sair. É isso. Agora, a gente está falando dessa questão toda de já vinha acontecendo, ocorrendo, uma certa modificação no cinema, na questão mesmo de produzir cinema, de transmitir, divulgar o cinema. E a pandemia meio que forçou essa mudança, principalmente na distribuição dos filmes, que hoje em dia é o crescimento do streaming, principalmente. o cinema brasileiro, ele vem sofrendo, sendo impactado diretamente como o resto do mundo inteiro, do cinema no mundo inteiro, por conta dessa pandemia, da paralisação das filmagens. Mas como é que o Sorolla observa tudo isso para o futuro, no pós-pandemia, com esse crescimento do streaming, com essa questão de que as salas de cinema, elas, se Deus quiser, vão permanecer, porque é aquele momento da gente se reunir, de ver um filme na tela grande, mas que pode sofrer impacto nesse pós-pandemia. Como é que o senhor observa esse fenômeno que vai surgindo? Eu tenho que se acostumar com uma coisa, eu diria que o cinema nunca mais vai ser como era. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser como era. Eu não sei como vai ser, porque também eu não sei. Aliás, a pandemia nem terminou ainda, você não sabe quantas pessoas ainda vão morrer, que tipo de pessoa vai morrer, o que vai acontecer. então é difícil você dizer o que vai acontecer. Mas eu sei que uma coisa é clara, que não vai ser nunca mais o que foi. Eu acho que as salas não vão acabar nunca, porque isso aí é um pouco como quando o cinema começou, quando o cinema foi inventado, todo mundo dizia que o teatro ia acabar. Não acabou. Aí inventaram a televisão, diziam, o cinema acabou. Não acabou. Então é a mesma coisa, não vai acabar. As salas sempre terão um público, eu, por exemplo, adoro ver aqui com as salas, eu vou ver sempre com as salas, se puder, vou ver em sala, entendeu? Então, acho que as salas não vão acabar nunca, está sempre à disposição aí para a gente ver os filmes. No entretanto, o grosso da produção terá que ser distribuído pela televisão através do streaming. Por que ser contra? Eu acho que é uma bobagem ser contra. Isso aí faz parte da humanidade, não é nem do cinema, faz parte do progresso da humanidade. A humanidade está lhe puxando para esse lado, então você tem que ir junto, você não pode dizer não, entendeu? E ficar teimando do outro lado. Então, eu acho que, insisto nisso, as casas de exibição não vão acabar. O cinema vai continuar a existir no seu caráter coletivo, você ao lado de pessoas que você não conhece vendo um filme e reagindo junto com ela. Agora, ao mesmo tempo, você vai ter uma mudança radical na distribuição do filme, sobretudo através da televisão, através do streaming. Eu queria só comentar com o senhor um pouquinho sobre o Grande Circo Místico, que foi o mais recente, que chegou até a ser indicado pela Academia Brasileira de Cinema para tentar uma indicação ao Oscar, atualmente Oscar de melhor filme melhor filme internacional, mas, antigamente, era o melhor filme estrangeiro. Enfim, ele acabou não sendo selecionado, mas eu recordo que teve muitos comentários de críticos na época falando sobre uma certa estética pesada que o filme trazia em alguns momentos, que talvez pudesse pesar nessa escolha, nessa não escolha. Porém, a gente também sabe que existem milhares de bastidores, milhares de outros elementos que influenciam nessa questão de uma escolha de um filme para se chegar finalmente ao Oscar. Mas eu queria saber como é que o senhor analisa esses tipos de julgamentos que são feitos normalmente, e muitas vezes de forma até injusta, para, por exemplo, uma obra ser digna de um Oscar, por exemplo. Como é que o senhor analisa isso? Porque o senhor também foi um dos cineastas que mais teve filmes sendo escolhidos como representantes para o Oscar, pela Academia Brasileira de Cinema ou pelo Ministério da Cultura antigamente. Como é que o senhor vê essa análise desses julgamentos e toda essa questão que envolve uma indicação ao Oscar, apesar do senhor ter indicações à Cannes, na Palma de Ouro de Cannes, enfim, outros prêmios em diversos outros festivais, mas sempre tem aquele peso mercadológico muito grande em cima do Oscar. Mas como é que o senhor analisa tudo isso? É claro que se o senhor lhe disser que eu estou popularizando para o Oscar é uma besteira, porque é claro que eu me interesso pelo Oscar. Se eu não me interesse lá, se eu não tinha inscrito o filme para concorrer, mas eu me interesso pelo Oscar. Eu acho que o Oscar é uma coisa legal. Eu acho que o Oscar às vezes prejudica o filme, porque às vezes você bota o filme no Oscar e o filme é interpretado de uma maneira que não é a original dele, não é aquela que você queria. Então, muitas vezes, você prejudica o filme com essa indicação. mas é uma ambição normal que todo cineasta tem e é normal que tenha, não tem nada demais de ter. Agora, eu acho que a gente não deve considerar o Oscar, nem Cannes, nem nada disso o juiz supremo do cinema brasileiro. Não é. O juiz supremo do cinema brasileiro é o nosso público que vai dizer se aquele filme presta ou não presta. Agora, eu acho que, independente de você ter todo o direito de botar seu filme no Oscar ou em Cannes ou onde quiser, não pode julgar isso como uma coisa definitiva que vai realmente decidir o que é o seu filme. Isso não, isso é um absurdo, isso não faz o menor sentido. Então, tanto se for aceito ou não pelo Oscar, você tem que reagir de uma maneira um pouco isenta, para que você possa realmente ter no seu filme aquilo que ele é, aquilo que você desejou que ele fosse, não aquilo que o pessoal do Oscar acha, que o pessoal do Cannes acha. Eu tive muitos prêmios na minha vida em todos os festivais, aliás, mesmo em Cannes, eu tive a oportunidade de ganhar prêmio, não o principal lá, Palma de Deus, mas, de qualquer maneira, eu ganhei prêmio em quase todos os festivais que eu participei. Então, eu não sou um homem atrás de prêmio, mas eu acho que todo mundo tem direito de tentar, eu acho que vale a pena tentar. É um reconhecimento, em termos mais... Mas é que, às vezes, fica uma impressão de que, ah, o Brasil... Porque, realmente, o Brasil faz tempo que ele não é indicado ao Oscar, mas já teve... O Pagador de Promessas foi indicado lá atrás, enfim. Mas fica aquela impressão de que, ah, o cinema brasileiro não é... Como é que você fala? Não é digno, entre aspas, mas a gente vê que nós temos filmes brasileiros incríveis que são premiados mundialmente, então... É complicado isso, não é, Cacá? Porque, poxa, mas será que... Diga. Será que o Brasil consegue um Oscar para realmente meio que calar a boca dessas pessoas, permanecer as pessoas? Não, o Brasil tem competências, se vocês querem um Oscar, está aqui. Mas isso não é... Eu não posso me garantir isso, porque eu não sou de lado, eu não sei, não sei, se garantir, mas acho que tem toda a capacidade para ter, o cinema brasileiro está preparado para ganhar a Oscar, para ganhar a Palma de Ouro, para ganhar todos os prêmios que concorreram. Acho que nós temos filmes suficientes para isso, nós temos filmes de qualidade para isso. Agora, às vezes, não acontece, não acontece não é porque a gente não quer, porque o filme é fraco, porque o filme não presta, não, não é nada disso, é porque não está naquele momento na tendência mundial, não está naquele momento na tendência internacional, ou não agrada aquele determinado público, aquele determinado júri que está julgando o seu filme. Isso é uma coisa que você tem que correr o risco de ser ou não, mas acho que isso não é definitivo, nem isso marca definitivamente no filme, não é o julgamento do Oscar que faz um filme bom, tanto filme ruim que ganhou o Oscar ultimamente. É, de fato. A própria Fernanda Montenegro injustiçada lá no Oscar, por mais que as outras atrizes também fossem competentes, mas a gente sabe que tem uma certa polêmica em torno da Greenwich Paltrow ter ganhado, enfim. Mas isso não mede, não mede a nossa competência na filmografia. O senhor até, acho que em uma entrevista em 2018 na TV Brasil, o senhor comentou que em todos os anos que o senhor tem de cinema que o atual momento ali, naquele momento de 2018, que era um momento muito ímpar para o cinema, com grandes produções. O senhor ainda analisa isso com a nossa filmografia? O cinema brasileiro realmente está vivendo um período muito rico, muito importante? Eu acho que a nossa infelicidade e a nossa tragédia, acho que nós estamos vivendo um paradoxo no cinema brasileiro. Ao mesmo tempo que estão se fazendo grandes filmes, você está, inclusive, adaptando essa diversidade da cultura brasileira para o cinema. O que é a cultura brasileira? O Engarapé da Amazônia, as praias da Bahia, as favelas do Rio de Janeiro, as cidades sagradas das minas, enfim, tudo isso. E, no entanto, nós estamos conseguindo fazer filmes sobre tudo isso sem querer inventar uma cultura brasileira única. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Nós estamos em um momento espetacular do cinema brasileiro, inclusive com novas gerações fazendo filmes. Você vê aí meninos incríveis fazendo filmes incríveis, maravilhosos, para não falar na geração intermediária, como se diz assim, de Eric Rocha, desse pessoal todo, do Cleber Mendonça, que estão fazendo filmes extraordinários. Bom, agora, evidentemente que, ao mesmo tempo, esse aqui é o grande paradoxo, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo o pior momento da economia cinematográfica. Não tem dinheiro para fazer filmes, os filmes não são feitos porque não há dinheiro para fazer. Quando são feitos, não tem como distribuir. Quando se distribui, não tem como exibir. Enfim, é uma porcaria. E nós estamos vivendo uma coisa, Rodrigo, que é uma coisa muito grave, porque os artistas sempre tiveram problema com o poder político, porque a gente sempre teve uma outra maneira de ver a realidade, ver as coisas, etc. Mas, nesse momento, não é dificuldade. Nesse momento, é realmente uma, vamos dizer assim, o que o governo quer é acabar com o cinema brasileiro, não quer que exista o cinema brasileiro. Então, você não está lutando contra uma incompreensão, você está lutando contra uma decisão que não pode haver, que você não pode existir. Então, isso é muito difícil. Eu acho que a gente só vai sair disso em 1922, quando a gente mudar de presidente, e eu espero que isso aí não seja reeleito. Agora, enquanto isso, não há o que fazer, você tem que continuar tentando fazer filmes, não fazer séries, não fazer o que você está fazendo. e ver o que dá para fazer, porque não adianta você também dizer que o governo não gosta de mim, então eu não vou nem tentar. Não, você tem que tentar, você tem que fazer, se você pode fazer, passa. Mas há essa espécie de paradoxo que nós estamos vivendo. Um momento maravilhoso na qualidade dos filmes e, ao mesmo tempo, difícil no ponto de vista da economia. Mas é bonito porque é um cinema sempre resistente, é um cinema com uma... Você pega a época do Collor, por exemplo, que se promoveu totalmente a extinção, a suspensão das filmagens e tudo mais, mas ali resistindo, voltou e voltou com força. O que dá o calento a isso, Cacá, de que é um cinema sempre com essa resiliência, com essa resistência constante. Ninguém vai nunca conseguir acabar com o cinema brasileiro. Não vai conseguir, não tem mais como. Até um certo momento, você podia até acabar. Hoje, você não acaba mais. O próprio público já está acostumado a ver filmes brasileiros e quer ver filmes brasileiros. Pelo menos, quando passa um filme brasileiro que o público gosta, vai ver, não tem problema. Então, eu acho que não tem como ser, não tem como acabar com o cinema brasileiro, mas tem como você ser contra, como parece que ela é hoje em dia. Bom, para a gente já encerrando aqui, agradecendo mais uma vez essa partilha, esse tempinho que o senhor colocou para dispor aqui nesse bate-papo com a gente, eu vi numa entrevista do senhor ano passado no canal Brasil que deu apenas um breve comentário sobre a sequência de um filme que é super amado pelo público que é Deus é Brasileiro, com o grande Antônio Fagundes e o Wagner Moura, filme que é de 2003, e eu lhe faço a seguinte pergunta, Deus ainda é brasileiro, Cacá? Como é que está esse processo de criação? Deus ainda continua brasileiro? Rodrigo, eu terminei o roteiro Deus ainda é brasileiro, é um filme que eu quero fazer mesmo, porque é um filme sobre, não é uma continuação do Deus é brasileiro, é o meu mesmo personagem que volta 20 anos depois e quer saber por que o país não foi na direção que ela achava que ia, entendeu? Então, esse personagem tentando descobrir o que aconteceu no Brasil, porque o Brasil está nessa situação que está hoje. Mas, é um filme que tem, vamos dizer assim, não os mesmos personagens que nem isso tem, mas tem o mesmo personagem principal que é Deus, e a mesma situação geopolítica que é o Nordeste brasileiro e as coisas que estão acontecendo lá. Fora disso, não tem mais nada a ver com o filme original e eu quero muito fazer esse filme porque é o que eu estou sentindo hoje no Brasil, entendeu? E eu gostaria de falar do Brasil hoje de uma maneira mais cômica, como uma comédia, não como uma tragédia que a gente vê todo dia, né? Eu acho que seja, os jornais já dão aí, os jornais, as redes sociais, tudo já dá toda a tragédia. Eu queria dar no cinema um tom de comédia, queria te entender que não pode levar muito a sério essas coisas que acabam passando. mas está difícil, está muito difícil. Então, eu terminei o roteiro, estou pronto para filmar, mas eu só posso filmar quando acabar isso, porque eu não posso arriscar levar uma equipe enorme para o interior de Alagoas e voltar com todo mundo com Covid, né? Não posso me responsabilizar por isso. Então, vamos esperar mais um pouco. Bom, a gente está torcendo muito, Claro, torcendo para essa pandemia acabar, vacinas chegarem, né? Aliás, o senhor já foi vacinado também já, né? Duas vezes, duas vezes. Graças a Deus. Mas que bom, e que a vacina chegue para todos os brasileiros, quanto mais, enfim, e que a gente possa ter essa esperança e torcendo muito para que esse projeto chegue até nós, para que esse filme chegue até nós, porque a gente precisa realmente sempre desse respiro do cinema, de que o cinema possa nos contribuir para esse descansar também da alma. é um cinema também que pode ser político, pode ser para pensar, mas também é um cinema também que pode nos fazer mais calmos. Isso é muito bom, muito bacana. Cacá, só tenho que agradecer essa participação sua. Eu queria que você mandasse uma mensagem apenas para o perfil, esse perfil que a gente está criando, né? No meio de uma pandemia também, a gente começou virtualmente, mas o nome Casa, ele tem um simbolismo grande para mim, que eu quero realmente que isso se transforme em um espaço realmente para abrigar o cinema, para poder preservar o cinema e contribuir para que o nosso cinema continue sendo cada vez mais visto pelo público num canal aqui de divulgação, mas eu queria que o senhor pudesse mandar uma mensagem para a gente e para o público que está acompanhando também agora aqui o senhor, nesse bate-papo, nessa data especial, nessa comemoração do Dia do Cinema Brasileiro que a gente está vendo aí, que a gente está acompanhando. O que eu posso dizer é o seguinte, é que eu... Confiem no cinema brasileiro porque ele não vai acabar, não vai acabar nunca, vai estar sempre aí, pode estar um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais forte, mas vai estar sempre aí. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, faça o filme que estiver na sua cabeça, não fique procurando regras e moldes através dos quais você faz o seu filme. Não, faça o filme que a gente estiver sentindo que deve fazer. E aí vai dar certo. Se for o que você está sentindo que deve fazer, é porque o filme não é necessário. Então vai dar certo, não se preocupe, vai dar certo. Muito obrigado, Cacá. E que... Um feriado ótimo aí para o senhor, um ano excelente, muita saúde para o senhor. Obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto